E o suspeito de matar motorista de aplicativo por causa de um retrovisor em Nerópolis deve responder por homicídio qualificado. Mas nada paga a dor da família da vítima. A viúva do motorista de aplicativo Jean Paulo dos Santos, de 39 anos, não sabe como recomeçar sem o esposo, que deixou quatro filhas, entre elas uma menina de quatro anos. Eu perdi o amor da minha vida, eu perdi o pai da minha filha. Acabaram, esse homem destruiu minha vida, destruiu minha família. O homem suspeito de atirar e matar o motorista de aplicativo se apresentou na delegacia de Nerópolis nesta segunda-feira, acompanhado de um advogado. O homem foi interrogado, mas não foi preso, porque se apresentou antes do mandado de prisão. Ele usou um direito que nós possuímos na nossa legislação, de ele se apresentar espontaneamente, até como forma de evitar a decretação da prisão. Mas de toda forma, isso vai ser repassado ao poder judiciário para que o juiz analise essa situação que em breve estaremos apresentando a ele. O caso aconteceu na última sexta-feira em Nerópolis. O motorista de aplicativo morreu depois de uma discussão de trânsito. O motorista teria batido no carro dele e quebrado o retrovisor do carro que era alugado. Após a discussão, o suspeito teria falado para Jean que iria pagar o prejuízo e marcou na rua de cima do poço, na casa do suspeito. Lá, ele efetuou oito disparos. Jean ainda tentou pedir ajuda, foi socorrido, mas morreu no hospital. O pai de Jean esteve ao lado do filho durante os últimos momentos e está com o coração partido. Eu ia conversar com ele e vi que ele entendeu. Eu perguntei, não perguntei, não perguntei, meu filho, papai está aqui com você, junto contigo, que tem força, que você vai vencer, você vai vencer. Isso que eu falei para ele, sabe. E vi que ele entendeu, porque ele olhou para mim assim, mas ele já estava com o aparelho. A família está delacerada, sabe, todo mundo sofrendo mesmo, sabe. A arma utilizada no crime foi encontrada em um terreno baldio, em Nerópolis. O suspeito de 23 anos, que confessou o crime, vai responder por homicídio qualificado. Você matar alguém por conta de um retrovisor, de uma situação banal de trânsito, realmente qualifica o homicídio na nossa visão.